Bom gente, começando mais um novo vídeo de Assassin's Creed Odyssey apresentado por mim e eles conhecem, seja muito bem-vindo peço desde já que você deixe o like e que você se inscreva no canal bom, eu vou para essa ilha aqui chamada Koss vamos lá, para esse tempo que veio ele já estava aí eu estou nessa ilha aqui, se você tem me acompanhado, você já visitou essa ilha aqui agora eu vou completar Koss, vamos lá para as Docas Mua 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 Passar a rota aqui Koss Mua 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 A CIDADE NO BRASIL 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 D probablemente me olhando A CIDADE NO BRASIL COMPRESSA AMBA ANDERJARD Os caras já nem viram Eu não quero ir pro combate, ó cara, mas vocês me foram E aí E aí E aí E aí E aí A carreira, por favor. O que é isso? 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 Vou pegar um pesouro aqui, vou pegar um enxucramento aqui. Calma galera, calma... Vou pegar um pesouro aqui. 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 Não é o meu interesse matar o líder. Vou pegar um pesouro aqui. 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 Vou pegar um pesouro. Ah, tá ali o Baw. Ele está por aqui. Pronto. Local concluído. No caso de vida Bom, vamos para onde agora? Vamos para cá Vamos para cá Vamos para cá Vamos para cá Vamos lá Vamos para cá Um forte Um forte Um forte Um forte Um forte Não, não, é uma caverna, é um forte ou uma caverna que tem aqui, né? É, tem um forte, que aparentemente não tem itens. Tem um outro forte aqui, que tem itens, é para eu não ter vindo daqui primeiro, velho. Mas como eu já estou aqui, eu vou terminar a caverna. O que é que tem na caverna? O que é que é que é? O que é que é um disco? Não, é um disco que não é de sua. O que é que é? O que é que tem um disco? Tão o que é que é que é que é um disco que é, enfim, que é difícil. Vamos lá Vamos lá Acabo concluído Eu vou voltar para o porto Dois tesouros lá Vamos 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 lá Eu estou em uma área Que nem está cartografada Num mapa, brother Vamos lá 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 Olha aí os dois bagunos. Aqui não é lugar para mercenários, saiba! Preciso como cuidar, alta proteção aqui. Eu não vou desistir! Para, porque é louco, você estará com arco! Agora! Sai do meu caramba! Não, local concluído. Local concluído, agora eu vou para... Vamos para cá. Aqui, vamos para cá. Vamos lá! Achei! Achei o local. Um tesouro e três silos. Um tesouro... Um silo... Não, aqui já é outra coisa. Outro silo... Outro silo... E outro silo... Cadê o tesouro mesmo? Destruir logo o silo aqui. Deuses! Vamos no queima! Não! É o fogo! Nossa... Não! Entrando lá! O que? Mãe também! Um risco! Dos... Esses são os sentados! Um tesouro! Um tesouro! Um tesouro! Dois, porquê, todos me dizem! Um tesouro! A CIDADE NO BRASIL Ali o tesouro Ele não rouba o cheiro Acabou concluído Ele não escapa Bom, completei Esse aqui não se completa, até onde eu sei Vamos pra cá agora Vamos lá 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 Calma Calma Não se queima Macau completo Fizem a ponta de sincronizáción Fizem a ponta de sincronizáción Nos vemos Vamos lá Eu vou dar uma volta em torno da ilha no final com Hanango Aqui não tem guerra, não é de Atenas, Cajospa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que é isso? 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 com o cheiro, mando. Meu Deus, mano. E agora, saia por onde? 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 Saia por onde? E agora, saia por onde? E agora, saia por onde? Saia por onde? E agora, saia por onde? 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 para ver se tem uma cais e naufragem para ver se tem uma cais e não Eles não farão perguntas Melhor eu ficar fora de vista Vamo lá, tem 3 suprimentos, 3 baús no capitão Achei um, achei um de cada Achei outro suprimento Outro tesouro Último alian ball Último suprimento Primeira coisa a fazer é ir no brasão Pera ai, eu descobri quanto já Um tesouro Falta eu descobri Ah, ta ali o último tesouro Ele e o capitão Um androzão Um Ok 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 Um 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 Não. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?